Senhora, te invocamos, oh, nação da querida, madruna de todos nós, Mulhação esclarecida, Mulhação esclarecida, Mãe de São poder imperável, grande Pai de adivinhamos, Pois o mundo de alma santa, Nosso povo te emprestamos, Nosso povo te emprestamos, Quando eu tenho uma raiz, Que te exerce, meu irmão, Pois o mundo florido, Quando algo que estuda, Quando algo que estuda, Quando algo que estuda, Já que santo és a linhagem, De Davi a grava, Vai ao tempo apresentar, Ofertação pra te dar, Ofertação pra te dar, Viva a boa mãe de Cristo, Viva o jovem santo, Pai, Viva a perfeição da filha, Nossa qualidade, Pai, Nossa qualidade, Pai, Corre, glória, Deus Pai, e ao Filho do Céu, meu bem Ao Espírito e ao Pente, agora e sempre ao Pai Agora e sempre ao Pai Amém